Música Para você que diz que o repórter Desbando não mostra as obras do prefeito empreendedor Ed H Estamos aqui na inauguração da grande maternidade infantil na cidade operária Você pode ver ali dia 25 de junho de 2016 Música E essa obra vai ser inaugurada hoje 25 de junho Parabéns Ed H, o prefeito empreendedor e amigo das crianças Música Estamos aqui para comemorar a inauguração da maternidade infantil E estamos também com as crianças que poderiam ter nascido aqui E com o bolo para comemorar a nota da gestão do prefeito Ed H O prefeito empreendedor Música Música E o prefeito Ed H sai conquistando os corações do baixinho de São Luís Sem creche, sem maternidade e esse é o Hospital da Criança Que aparece a entrega em fevereiro e até agora nada Parece o Castelo de Grecia O prefeito é amigo da criança, hein? Prefeito, você desistiu do São Luís? Música Música Música